O Festival Nova Brasil 2017 A gente roubou o Frejão um pouquinho antes dele entrar no palco aqui Aliás, eu estava acompanhando a passagem de som com o Arnaldo Antunes Gente, demais! Tá divertindo! Tá demais! O Festival aqui de música brasileira Queria que você falasse um pouco do evento da Nova Brasil De estar a primeira vez aqui, Frejão Eu estou feliz de estar e a escalação está maravilhosa Tenho vários amigos tocando a mesma noite Ainda tenho esse prazer de poder estar dividindo o palco com o Arnaldo Que é meu parceiro, meu amigo Uma pessoa que eu admiro muito E a noite está boa Espero fazer um bom show para todo mundo se divertir E também mostrar minha música nova O Tudo Se Transforma Que é uma música que é mais recente no convívio com as pessoas E também algumas coisas novas do repertório Que esse show, que é o show da turnê O Tudo Se Transforma tem Primeira vez no festival, dá aquele friozinho na barriga Não tem jeito, né? Sabe que eu sou muito tranquilo em relação a essa coisa de palco Eu não sou uma pessoa de ficar muito preocupada na hora de fazer o show Não, até porque a gente ensaia muito para fazer E a minha, pelo menos o meu pensamento é sempre assim Se eu me preparei para fazer isso Eu acho que eu estou bem Então eu não tenho que ficar preocupado Eu vou ficar preocupado se alguma coisa acontecer Alguma coisa para de funcionar Ou eu erro alguma letra Aí eu tenho que me preocupar Mas antes disso eu estou fazendo o que eu gosto de fazer O que eu sei fazer Então não tenho muito motivo para preocupação Eu tenho uma equipe maravilhosa Que me dá um suporte sensacional Então eu entro no palco muito seguro Legal Bom, a gente espera então que seja o primeiro de muitos Do Frejá no Festival da Nova Brasil Não vamos ser um problema Não é máximo para o Frejá Não vamos atrasá-lo Vamos liberar então para subir ao palco Obrigada, Frejá Maravilha, obrigado E foi um prazer estar aqui Até daqui a pouco Festival Nova Brasil 2017 A música que te toca no festival que te marca E foi um prazer estar aqui E foi um prazer estar aqui E foi um prazer estar aqui A música que teculpe É claro que eu não sou É claro que todo é meu Música 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 Toda brincadeira Não devia ter hora pra acabar E toda quarta-feira Ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Os pés num salto alto, cheio de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se derreter Ela é puro êxtase Êxtase Os olhos pulosos de quem quer lhe despir Eu quero ouvir vocês Êxtase Êxtase Vardes, pet boots Puro êxtase 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 Puro êxtase Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, luta pra se vender Todo mundo comigo agora Ela é puro É 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 Pupes Puro êxtase É Ela é puro êxtase É É É É Pupes Puro êxtase É 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 Se inscreva no canal. 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 O meu partido. Se inscreva no canal. E... 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 O meu prazer... Agora é... E... 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 canção é justamente a música que dá título ao show, chama-se Tudo Se Transforma, uma música nova, uma parceria minha com Sérgio Serra e Maurício Barros. Vamos a ela. Aconheceu outra vez Estou pronto pra encarar A furia dos dias Mergulhei bem fundo Saí mais forte pra enfrentar A realidade A vida girando sem parar Muitas águas já rolaram E ainda vão rolar E eu não vou olhar pra trás Em um segundo tudo muda Horas, dias, meses voam E num piscar de olhos tudo Tudo se transforma Não quero mais mentir pra mim Não quero mais me iludir Com paciência e coragem Vou vivendo Tô aprendendo a viver Tudo acaba sendo como tem que ser Tudo passa Tô aprendendo a viver Em um segundo tudo muda Horas, dias, dias, meses voam E num piscar de olhos tudo Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma Não quero mais mentir pra mim Não quero mais me iludir Não quero mais me iludir E a partir daqui Tudo sim Tudo sim é um começo Um recomeço Um recomeço a cada fim Tudo acontece aqui e agora Tudo vai e vem E se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma Em um segundo tudo muda Em um segundo tudo muda Não quero mais me iludir Não quero mais mentir Não quero mais mentir pra mim Não quero mais me iludir E a partir daqui Tudo sim Tudo sim é um começo Um recomeço a cada fim Tudo acontece aqui e agora Tudo sim é um começo Um recomeço a cada fim Tudo acontece aqui e agora Tudo vai e vem E se transforma Tudo se transforma Obrigado Olá, 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 olá olá, 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 olá olá, 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 olá. olá, 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 olá Homem não chora nem por dor Nem por amor E antes que eu me esqueça Nunca me passou pela cabeça Lhe pedir perdão E só porque você me viu Ajoelhado no chão Com o coração na mão Não quer dizer Que tudo mudou Que o tempo parou Que você ganhou Esse meu rosto vermelho e molhado É só dos olhos pra fora Todo mundo sabe Que homem não chora Esse meu rosto vermelho e molhado É só dos olhos pra fora Todo mundo sabe Que homem não chora Não chora não Homem não chora Nem por ter Nem por perder Lágrimas são água Caem do meu peixe e secam Sem tocar o chão E só porque você me viu Cair em contradição Dormindo em sua mão Dormindo em sua mão Não vai fazer A chuva passar a chuva A chuva passar O mundo ficar no mesmo lugar A chuva passar O mundo ficar no mesmo lugar Todo mundo sabe Que homem não chora Todo mundo sabe Que homem não chora E aí E aí O homem não chora nem por dor Nem por amor Obrigado Agora algumas músicas ao violão É bom pra gente cantar junto Só não pode acender a fogueira porque estraga o gramado Quero ver como é que tá a afinação aí Vamos lá agora Baby, compra o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é a hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta está vivo Com seus ruínos de vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus ruínos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Quando o parco é seu rebanho e chegar Não tem a pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas quem tem coragem de ouvir Só quem está pronto pro amor O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus ruínos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Com seus ruínos de vento Obrigado Ou seja perigem de ouvir Que vai mudar o mundo Com seus ruínos de vento Mas quem tem coragem de ouvir O que é seu rebanho e vai mudar o mundo Ou seja por fazenda Ou seja por fundo Quando você tem coragem de ouvir A coragem de ouvir E é impressionante Com seus ruínos de vento E é verdadeiro Música Mas quem tem coragem de ouvir Amanhecer no pensamento Que vai mudar o mundo Com seus moinhos e vento Mas quem Eu quero ouvir Que vai mudar os seus moinhos e vento Música Música Obrigado Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé de São Paulo a Salvador Eu aceitaria Tá bonito isso aí Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia Pra virar do mês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Dosejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Um céu de vermelho Teria mais herdeiros Teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria A 방법icamente E um caixão O inferno O inferno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Eu vou tratá-la bem Pra que ela Não tenha medo Quando começar A conhecer Você Por 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 você Até o fim Fiquem à vontade pra cantar junto com a gente Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada comi as meias três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E gritando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou querer não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Eu sou poeta e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Na guitarra Billy Brandão Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Como meu colega Como meu coleque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar, cadê vocês? Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu sou o poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou o poeta Obrigado! Na bateria, Marcelinho da Costa! Um, dois, um, dois, três! Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste, que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você tenha a quem amar Que você tenha o seu dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Que ele é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha a quem amar Eu quero ouvir vocês Ainda Meu desejo Tá bonito Ainda Pra ter que começar Pra ter que começar Agora É o seguinte A gente Tem Muitos momentos onde a gente fica muito feliz De dividir o palco com alguém E eu hoje estou muito feliz de dividir o palco Com todos que estão se apresentando Essa noite Já se apresentaram E que ainda vão se apresentar Até porque depois de mim Vem o grande Grande Maravilhoso mestre Alceu Valença De quem eu sou admirador Desde garoto Gosto demais Temos uma amizade muito gostosa E eu tenho admiração por ele Maravilhosa Além de que ele vem acompanhado De uma banda maravilhosa Que tem Nela Paulo Rafael Seu diretor musical Desde o primeiro momento Uma pessoa maravilhosa Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz De estar aqui Mas uma coisa que me deixa muito Muito, muito, muito feliz É poder dividir o palco Com um parceiro Com um amigo Com um cara que eu admiro Que eu respeito Que eu considero Uma das figuras Mais relevantes da minha geração Dos mais consistentes Indiscutivelmente Temos músicas bacanas Mas mais importante Do que termos As músicas que a gente tem É o prazer que eu tenho De ouvir o trabalho dele Os discos dele As ideias Que ele apresenta E que deixam a gente assim Caraca Que sugestão doida Que coisa inteligente Que coisa Bem sacada Se tiver tudo pronto Então eu agora posso apresentar Porque eu fiz uma apresentação grande Que não é nem um pouco mentirosa Mas pra poder chamar o palco Meu querido amigo e parceiro Arnaldo Antunes E é tudo verdade E é tudo verdade Até a próxima E é tudo verdade Com o palco das doing E é tudo verdade É tudo verdade E é tudo verdade Quer fazer tudoUFF O microfone não tá legal, né? Ouvi o pessoal... Não tem voz na frente? Vamos trocar, né? Não, é, vamos começar de novo. Pô, sem vocês escutarem, não pode, né? Alô, alô. Aí a brincadeira fica sem graça. Não tá rolando aí pra fora, é isso? Não tá chegando a voz pra vocês? Pera aí, então, ó. Acha essa voz aí na mesa, por favor. Pô, convido o cara pra minha casa, pra sala da minha casa. Vou oferecer, né? Não dá, não dá. Tem que ser na categoria. Tá chegando pra vocês aí? Aí, 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 aí. Chegou? Nada, nada? Aumenta, aumenta, aumenta. Muito, aumenta, muito. Aumenta, muito. Alô! Então foi melhor, porque a gente começou errando, agora a gente vai começar acertando. Ainda bem que tem vocês pra... Pra aumentar a voz dele, o pessoal tá pedindo. Vamos lá. Se quer ainda não. Oi! Se quer ainda não. Por favor. Tem minha voz aí? Tão dizendo que dá pra aumentar. Ei, ei! Alô! Ei, ei! Ei, ei! Só pra você ter uma referência do meu volume dele. Ei, ei! Agora chegou! Então agora a gente pode começar. Ei, ei! Eu digo, um, dois, um, dois, três, quatro. Não me falta cadeira, não me falta sofá, Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta se o pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar, não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Na janela se abrirem pra mim, e o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim, balançando as cores no parar. A casa sua, o que não chega agora, a casa sua, o que não chega logo, nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro com a copa. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim, balançando as planos do jardim, balançando as planos do jardim. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim, balançando as planos do jardim. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim, balançando as planos do jardim, balançando as planos do jardim. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim, balançando as planos do jardim. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim. A casa sua, o vento brincar no quintal, embalando as planos do jardim. Obrigado Nova Brasil Prazer enorme, agora tá rolando Agora tá rolando Isso é bonito Não pode né, tem que ouvir A gente tá aqui pra cantar as canções Tem que ouvir as letras, tem que ouvir Ainda mais Arnaldo Vamos nessa Agora, essa música É uma parceria do Arnaldo com Paulo E ela foi gravada pelo Barão Vermelho E a gente Teve um prazer enorme De gravar essa música Porque é uma grande canção, vamos lá Eu é que não fumo cigarro porque me faz mal pro pulmão Mas também não vou viver só de pão pulmão Eu é que não me acabo atrás de qualquer sensação Mas também não vou acordar cedo toda manhã Porque eu cuido da minha saúde Eu sempre tive virtude Eu não vou me destruir Até eu decidi me divertir O meu exercício predileto é pensar Passo muitas horas do dia só pensando Às vezes levo o meu corpo para passear Às vezes levo o meu corpo para passear Enquanto ele faz Cooper Eu fico esperando Porque eu cuido da minha saúde Eu sempre tive virtude Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Eu é que não fumo cigarro porque me faz mal pro pulmão Mas também não vou viver só de pão pulmão Eu é que não me acabo atrás de qualquer sensação Mas também não vou acordar cedo toda manhã Porque eu cuido da minha saúde Eu tive virtude Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Porque eu cuido da minha saúde Eu sempre tive virtude Eu não vou me destruir Mas também não deixo de me divertir Não me acabo Queridos, agora preparem-se para um clássico Lá vamos nós Lá vamos nós Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou portugues Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Não sou de nenhum lugar, sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou portugues Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Eu não tô nem aqui Arnaldo Antunes, sensacional! Sensacional, a sala de palmas! Viva Nova Brasil! Valeu, gente! Até uma próxima! E nós vamos seguindo, né? A gente segue porque a vida segue. Vamos lá! E o baile também! Viva Nova Brasil! Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor O paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não dança Dete balanço Meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Donas das suas salas Eu quero ouvir todo mundo cantando Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar Agora eu vou passar Agora eu vou passar a bola Quero ouvir Quem tem um sonho Quem tem um sonho não dança Compete o balanço Por favor Me avise quando for embora Não, 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 não Quem tem um sonho nobody Quem tem um sonho途 Um sonho lixo Eu vou passar a bola Por isso sim Amém Eu vou passar Uma sonho Quero seienda Soma Se inscreva no canal Se inscreva no canal Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Exagerado Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Tá bonito, eu quero ouvir Exagerado Eu adoro Tá bonito, agora só vocês Não vou tocar não, hein Exagerado Exagerado Jogado aos teus pés Com mil falsas roubadas Exagerado Eu adoro o amor inventado Exagerado Eu adoro o amor inventado Todo dia a insônia me convence Que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão, coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um mês Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia, tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando um vago Moro aqui contra mim No vai fim dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê que pensei Me dê que pensei Que eu fiz Pra quê? Pra gente dormir Dormir Pro dia nascer Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar Valeu, minha gente Muito obrigado Um grande beijo Daqui a pouco com vocês O grande é o seu valença Ele é o seu valença Eu vou gostar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um grande beijo para todos vocês! Valeu!